Muito obrigada por vossa presença, caros compatriotas, minhas senhoras e meus senhores. É para mim uma honra e um privilégio de receber nesta magna sala antigas glórias no ativo, também do Porto Andulano. Sejam bem-vindos à vossa segunda casa. Era a nossa intenção fazer coincidir esta atividade com o Dia da Paz e Reconciliação Nacional, celebrado no critério do dia 4 do mês de Abril, mas não foi possível por razões alheias à nossa vontade. Para todos os efeitos, Abril é um mês que entrou definitivamente para os anais da nossa história, como uma das datas mais importantes depois da conquista da impendência. A cerimónia que destemunhamos hoje é o nosso reconhecimento por o vosso contributo e dedicação ao desenvolvimento do desporto nacional, como elemento aglutinador de todas as regiões, raças e culturas e fator de reforço da identidade, da reconciliação e da unidade nacional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.